Porquê é que tu insistes, Diana? Acabou-se. Tu, para mim, morreste. Nem não digas isso. É melhor ires embora. Eu preciso de vocês. Tu não precisas de ninguém. Tu estás sozinha porque quiseste. E é assim que tu vais acabar. Completamente sozinha. Agora vai-te embora. Vai-te embora, Diana. Ela é naturalmente má. Tivemos duas filhas. Uma mãe e uma jovem. Que merda, querida. Ojo-me que eu faço-me tanta falta. Descosto de morrer-te. Não!